E salve rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal. E galeirinha, hoje cara, eu tô num jogo que particularmente rapaziada, tá ficando bem conhecido aí no mundo do Roblox rapaziada. E nada mais, nada menos, o nome desse jogo é o famosíssimo Anime Clickers rapaziada, sim cara, eu vi muita gente aí falando super bem desse jogo, beleza rapaziada? Então cara, eu decidi aí trazer ele pra vocês aqui no canal, beleza rapaziada? Então cara, vocês podem perceber que até colocaram aqui noob né rapaziada, pô velho, já começaram meio que judiaram de mim né rapaziada, colocando logo noob aqui pra mim velho, porque acabei de começar né rapaziada, então faz todo sentido. Beleza pessoal, então garinha, vamos tá explorando aqui, beleza, pra gente tá conhecendo um pouquinho aí do jogo, tá bom rapaziada, beleza? Então, vamos lá rapaziada, cara, eu tô meio perdido aqui ainda, tá bom, mas pelo que eu entendi rapaziada, a gente tem que meio que ficar clicando aqui ó, pra gente ganhar cliques rapaziada. Então o que que eu vou fazer rapaziada, eu vou colocar aqui o autoclique, pra deixar clicando aqui quando a gente vai vagando, beleza? Prontinho rapaziada, já coloquei aqui o autoclique e bora ficar vagando aqui no mapa rapaziada. Tá, vamos lá, ah, isso aqui é de Robux rapaziada ó, isso aqui tem que pagar Robux, tá, isso aqui eu acho que não né pessoal, isso aqui a gente pode girar normal mesmo ó, com, ah, negócio de secreto né rapaziada, olha, ó, ó rapaziada, aqui tem um pire pra secreto né, pelo menos isso aí, pelo menos é bom né rapaziada. E aqui é free, deixa eu ver isso aqui rapaziada, vamos ver o que que é isso aqui, será que dá pra girar? Vamos ver, open. Ah, dá sim rapaziada, ó, ganhamos o piccolo pelo menos, né, pelo menos, tá, será que dá pra, ó, vamos vir aqui, ah, aqui é a nossa lista onde a gente pode equipar os personagens rapaziada. Ah, beleza, será que, ah, eu uso 500 aqui rapaziada, ó, 500 cliques pra poder conseguir, ó, conseguiu o Goku, o Goku rapaziada, meu Deus, olha o nome do, do Goku aqui galerinha. Tá, vamos equipar aqui o Goku também ó, já é melhor né rapaziada, ou não? É, me parece que, é, vou colocar ele, vai, aí ó, beleza, não é um time tão top, mas tá bom né rapaziada, vamos deixar aqui clicando aqui né pessoal, enquanto a gente vai vagando aqui, ó, tem umas moedas aqui também né rapaziada. Cara, top demais pessoal, galinha, eu vi, eu vi muita gente falando bem desse jogo, tá rapaziada, e eu decidi trazer pra vocês cara, então vamos tá aqui, é, explorando, um pouquinho, pra conhecer um pouco do jogo, tá bom, e, cara, vamos tentar montar um time bom aqui rapaziada, galinha, se vocês querem que eu traga mais, é, do anime clickers cara, comenta aí no chat, comenta aí nos comentários eu, beleza rapaziada, comenta aí eu, 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 pra mim saber aí, se vocês querem que eu continue trazendo, tá bom? Então vamos continuar explorando aqui rapaziada, e vamos entrar aqui nos mundos né pessoal, vamos entrar aqui nos mundos aqui, pra ver, ah rapaziada, tem que liberar os mundos cara, rapaziada, mas será que não tem um mundo mais barato aqui não rapaziada? Olha, nossa, mas tá muito caro aqui véi, meu Deus rapaziada, nossa, mas tá muito caro aqui pra liberar os mundos véi, é rapaziada, pelo jeito, ah, isso aqui não tem valor não, vamos ver, Ah, isso aqui ainda vai vir ainda rapaziada, é galerinha, o, 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 é, o jeito a gente vai ter que formar rapaziada, não vai ter jeito, pra gente conseguir liberar aqui ó, o primeiro mundo aqui rapaziada, é 1M cara, então, vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente consegue juntar esse dinheiro, pra gente poder liberar o mundo, beleza? Beleza? Então, vamos continuar aqui, meio que, clicando aqui né rapaziada, liberando aqui ó, pra gente poder pegar um time, tá que bom rapaziada, beleza? É mesmo pessoal, e vamos ver se tem código né cara, ó, tem um código aqui na tela que a gente pode pegar ó, ah, aqui rapaziada, onde será que a gente coloca o, o, o código véi? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, não, acho que não é aqui, nossa rapaziada, agora complicou hein, não, essa aqui é configurações, Ah, aqui ó, código, tá rapaziada, Demon Clicker, tá beleza, vamos colocar aqui, e o limo clicker Ué, ué, rapaziada, não foi? Ah, demo é com... Entendi, entendi, rapaziada Eu coloquei o código errado Tá, beleza, vamos lá Será que não tem como copiar aqui, não? Pô, tivesse como, né, rapaziada Vamos lá Ah, demo clicker Agora vai, hein Aê, rapaziada O que será que a gente ganhou? Nem eu sei quem a gente ganhou Ah, a gente ganhou duas vezes mais click, rapaziada Ah, que legal, véi Tá, então vamos continuar clicando aqui, rapaziada Pra ver se a gente consegue Montar um time bom aqui, rapaziada Beleza? Então só bora Beleza, rapaziada, cara Consegui juntar aqui, pessoal 2 milhões aqui de clickers Beleza, e vamos aqui liberar aqui, pessoal O primeiro mundo aqui, né, rapaziada Caraca, nice demais E vamos ver, hein, rapaziada É... Como que é esse mundo aqui, né, pessoal? O primeiro mundo aí, pessoal Ó, já entramos aqui Já me parece que é um mundo Johnny Peace, rapaziada Quero saber Ó, upgrades aqui, ó Ah, a gente pode estar aumentando aqui Ah, legal, rapaziada A gente pode estar aumentando aqui O speed, o stars Cara, bem maneiro mesmo Tá, beleza Então vamos tentar achar aqui, pessoal Ah lá, ó A lojinha aqui Onde há as estrelas, rapaziada Vamos ver aqui se a gente... Vamos ver quantos que é pra gastar aqui, né, rapaziada Misericórdia, rapaziada Pra gastar aqui é 650k, velho Meu Deus do céu, rapaziada Ó, vamos aqui mais uma conquista Vamos ver aqui qual que foi a conquista Que a gente ganhou, rapaziada Beleza, ganhamos aqui uma conquista Boa Tá, vamos girar aqui, rapaziada Pra ver, cara Quer dizer, dá um giro, na verdade, né Vamos ver qual que vai ser É... Basicamente, tava na cara que ia ser o Luffy, né, rapaziada Não tinha muita escolha, não Mas vamos equipar ele aqui no nosso time, rapaziada Ó, vamos ver aqui Dá só 35, rapaziada Poxa, compensa mais ficar com o Piccolo E... Cara, e o Curirinha, rapaziada O Curirinha, pessoal O Curirinha é o mais forte, velho É, compensa ficar com eles, rapaziada Aí, ó A gente vai aqui o pano e vai... Olha lá, já, ó, já Eita, rapaziada, olha lá Rapaz, será que eu consigo ficar girando aqui, rapaziada Enquanto... Nossa, agora aumentou bastante, hein, rapaziada Vamos ver... É, mais um Luffy Mas será que dá pra evoluir eles, rapaziada? Vamos ver... Vamos ver aqui se tem como evoluir eles Vamos ver... Ah, rapaziada, é 37, velho, ó Nossa, mas esse Luffy aqui tá... Olha, ele tá dando 37, pessoal, ó Ah... Bem melhor, rapaziada Então vamos equipar ele aqui, ó Aí, ó, beleza Ó, 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 aqui, rapaziada Esse evento aqui é muito bom, rapaziada Nossa, olha o tanto que eu tô formando agora, rapaziada Caraca, velho Brabíssimo, pessoal Tá, vamos ver, vamos ver Nossa, vai formar bastante aqui agora, rapaziada Vamos aproveitar aqui, ó 30 segundinhos aqui Pra gente upar bastante aqui, rapaziada Beleza, rapaziada Cara, junto tem muito clique aqui E eu acho que agora vai, rapaziada Agora eu acho que a gente vai pegar algo bom aqui, rapaziada Vamos lá Vamos continuar girando aqui pra ver Ó, 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 rapaziada Vem pelo menos aí uns ouro, ó Tá, beleza Vamos continuar girando aqui Até a gente gastar tudo aqui, rapaziada Nosso, o nosso clickers aqui Apesar que tem bastante, né, rapaziada Mas vamos ver Vamos ver se a gente tem a sorte de ganhar alguma coisa boa aqui, pessoal Leirinha Pra poder abrir 3 estrelas, rapaziada Tem que comprar aqui, tipo O Max Open aqui, né, pessoal Ó, tem que comprar isso aqui, ó Só que como Né, eu tô sem Robux aí, rapaziada Então eu não vou tá comprando Beleza? Que sabe, né, no próximo vídeo aí Eu compro, beleza? Ô, rapaziada Ganhou logo um Harry, rapaziada Caraca, velho Vamos ver aqui quantos cliques ele dá, rapaziada Vamos ver aqui Ô, rapaziada Ele dá muito clicker, velho Vamos ver aqui os cliques dele Tá, vamos ver, rapaziada Vamos Deixa eu desequipar aqui Pra ver Quantos cliques ele dá, rapaziada Não, 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 não Eu sou de deletar meu personagem, rapaziada Tá, vamos ver, galerinha Quantos cliques ele dá, ó Vamos ver Que par É, ele dá bastante também, rapaziada Ó Caraca, ele também É muito bom também Tá, vamos lá Vamos continuar aqui Girando aqui Ó, ganhamos mais um dele, cara Nice Brabíssimo Só que dá, ó Na versão dele, dois, hein Vai ficar mais forte ainda Ah, ganhamos mais uns ouro Tá, vamos lá, rapaziada Vamos ver Se a gente tá com a sorte, velho Nossa, rapaziada Olha só, velho Ganhamos logo Crocodile, velho Tá, vamos ver Beleza Nossa, velho Nem pra vir, né, rapaziada Um mítico, né, velho Um mítico não, né, pessoal Um lendário, velho Pô, seria top demais Se venha ser um lendário, velho Tá, vamos continuar aqui Beleza Nossa, nada ainda, rapaziada Tô bem azarada aqui, rapaziada Mas vamos lá Tem nada ainda Nada ainda, velho Puxa, velho Tá, beleza Bora Tá acabando o nosso dinheiro ali já, rapaziada Então, né, vamos ver aí Quando acabar Vamos ver o tanto que a gente vai Vamos ver Vamos ver que a gente ganhou, né, rapaziada A gente vai ganhar algo de bom aqui Tá, nada ainda Ih, rapaziada Tô azarada, hein, velho Ó, ganhamos mais um Harry Pelo menos tá bom, né, pessoal Pra começo Vamos ver Puxa, velho Nem pra ver um lendário Nossa, nem pra ver um lendário, né, rapaziada Cara, quer ser brabíssimo, velho Dá nada ainda Tá, vamos lá Vamos lá Vai, manda um Ah, velho Manda um bom aí, velho Por favor Manda um bom Bora, bora, bora Manda um bonzinho Bonzinho Puxa, velho Só vem um Luffy, rapaziada Puxa, velho Manda um bonzinho 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 Vamos ver Ah, outro Crocodile, velho Bora, bora, bora Bora Tá acabando ali Já o dinheiro já, rapaziada Ó, beleza Outro Harry Ahn Vamos ver Agora vem o lendário, hein Ah, vem outro Luffy, rapaziada Ahn Vamos ver Vamos ver Agora vem o lendário, hein Ixi, outro Luffy, rapaziada Ahn Vem, ó Beleza Outro Harry, pelo menos Tá acabando aqui Mais um girinho só, rapaziada Ó Outro Harry E agora Acho que é o último giro, hein Um rapaziada Olha só que legal, velho O Sandy E outro Raro, rapaziada Beleza, galerinha Ó Pelo menos, rapaziada Conseguimos ganhar aqui, ó O Sandy, né, pessoal Que ele é 0% Ó 5%, né, rapaziada Só que faltou aqui, né O lendário, né, pessoal Ou o mythical, né Como se diz Beleza Mas, cara Já de começo, pessoal Estamos com um time aqui Até que fortinho, cara Ó Conseguimos aqui o Sandy, rapaziada Vamos equipar ele aqui já Conseguimos aqui, ó Um Harry aqui, ó Que é o Arigator, né, pessoal E também, rapaziada Ó Dá Ó Dá pra gente montar um time aqui Bem forte de De personagens Harry, né, pessoal Ó 66 aqui E Aqui também, ó 66, rapaziada Então, cara Toma um time até que bom Aqui já, ó Olha aqui Já dá pra formar bastante aqui É bastante clicker, ó Então tá GG, rapaziada Galera, se você curtiu o videozinho aí, pessoal Comenta nos comentários aí Se você curtiu Beleza É Cara, esse joguinho aqui É bem legal, pessoal Parece ser bem divertido aí Tá bom Basta você ficar clicando aí, pessoal Ficar clicando aqui, ó Que você vai conseguir aqui Né Os cliques necessários Pra você tá girando aí Na lojinha E tá conseguindo aí Ganhar personagens Beleza, rapaziada Galera, se você também é novo, cara Já se inscreva aí Tá bom Ativa todas as notificações Beleza E também, pessoal Não se esqueça de deixar o like Beleza E, rapaziada Se você quer que eu continue Trazendo mais vídeo Do Anime Clickers Comenta eu aí Nos comentários Beleza Vou ficando por aqui, rapaziada Até o próximo vídeo E... Fui E... 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 E...